Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você E isso eu vou tratar igual rainha, apresentar minha família, vou te sorpreender E quando acordar no outro dia, vai me chamar de vida, eu sou de fortalecer É aí que ela se pede pros caras que sempre investem, bebeu um copo de uísque, a menina muda Diz com o cara da putaria, garrafinha de scop e te deixou ela chapadona Pra daqui a pouquinho é ser cucubela as doidosa, cucubela as doidosa, cucubela as doidosa Ela sabe o bonde chegou, ela que tá de alegria, ela sabe o bonde é foda, esse bacana Remete a pica, remete a pica né menina, com carinho, com carinho, com carinho, com carinho Mas eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te suprir Porque quando acordar no outro dia, não explana pras amigas, senão elas vão querer Então vai Ó, veio com cara de santa querendo mentir pra mim, ela tá interessada na verdade é no din-din, se piranha fosse flor, minha quebrada era o jardim Se piranha fosse flor, minha quebrada era o jardim Piranha, 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 piranha Piranha, 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 chafada mentirosa que é pra laquimia Eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te suprir Porque quando acordar no outro dia, não explana pras amigas, senão elas vão querer Então vai Com a garrafinha de copo e te deixo ela chafador Pra daqui a pouquinho é certo por belas doidosas Ela sabe que o bonde chegou, ela grita de alegria Ela sabe que o bonde é foda e se parra, não remete a pica Não remete a pica né menina, com carinho, com carinho, com carinho, com carinho Ai Com a garrafinha de copo e te deixo ela no outro dia É foda e se arrola